Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S7 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 Edge também é um aparelho 4G com entrada para somente um chip, mas com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S7 tem tela de 5,1 polegadas Quad HD, botão Home com sensor digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do S7 Edge, temos o display de 5,5 polegadas Quad HD, botão Home com sensor digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do S7 vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S7 chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto, com 4 GB de memória RAM. Já o S7 Edge também vem com Android 6.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3000, o S7 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o S7 Edge conta com bateria 3600 e com armazenamento de 32 GB ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do S7 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S7 Edge também são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.